A CIDADE NO BRASIL Vai ser muito bonito Com certeza o pessoal vai se emocionar Muitas músicas boas, mústica romântica Todo mundo curte E a sua expectativa com relação ao público? Ah não vi ainda Não tive oportunidade de falar, mas já ouvi falar que tá bombado Você vai tocar sucesso seu? Ou de outro artista? Como vai ser? Vai ter música do CD do Reni Santos Vai ter muita música breve Mústica breve romântico de outros cantores também. Então, beleza. Boa sorte e bom show! Olá, Henning! Tudo bem? O Henning já sabe, então. Eu sou Jair Trindade, produtor, e eu queria falar só uma coisinha pra ele. É um amante da música popular, dos popular. Eu adoro, é o mesmo estilo que eu curto. Eu sou até suspeito a dizer sobre a música do Henning, que eu escuto diariamente. E estou sempre conversando com o Lui, e quando o Lui traz um trabalho novo do Henning, eu estou louco pra ouvir. O Henning, com certeza, vai bombar nesse DVD. E estou junto, viu Henning? Conta comigo. Abraço! Volto aqui de novo pra dizer uma historinha, como foi o meu encontro com o Henning. Eu cheguei um dia no bar do nosso amigo Rui, que é o baterista, né? É o baterista. Eu comecei a ouvir uma música que me lembrou muito dos anos 80. Uma música, uma regravação do Marinho Júnior. Eu comecei a comentar sobre aquela música. De repente estava o intérprete do lado. Quem era o intérprete? Renning Santos. Aí o Rui me apresentou o Henning Santos. E fiquei fã do Henning. Começamos ali. Naquela conversa, chegou o Rui e aí... A gente saiu e foi pra uma pizzaria, conversar sobre música, daqui a pouco cantar, né? E ficou aquela história marcada. Foi um... acho que um sábado pra domingo. No domingo eu cheguei seis horas em casa. Eu quase apanhava por conta dessa...